Transcrição e Legendas Pedro R. A gente vai fazer uma apresentação de abertura da gente, como se a gente fosse uma novela, entendeu? Entendemos. É um musical, musical não, na verdade. É uma dança com abertura. Ah, é uma coreografia. É. Certo. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Pode começar quando quiserem. Ah, não. Você já quer agora? Eu achei que ia esperar se você sente chato. Você que sabe. Vocês estão apressados? Só manda um pombo pra ele, pera. Manda um pombo pra ele, pra apressar ele, rapidinho. Mande um pombo, mande um pombo pra gente fazer. Tá faltando a outra criança também. A Aurora tá aqui. Tá faltando a Ana Beatriz. Tá faltando a Ana Beatriz, o Cirilo e o Tio Santiago. Procurador. Aí. Olha o Javali. Senta aqui, Javali. Pronto. Senta aqui, a gente vai apresentar. Senta aqui pra assistir a apresentação dos amiguinhos. Mas tem que assistir o dominguinho primeiro. Ó, refletindo pra quem chegou agora, a gente vai fazer uma abertura do Mickey e a Minnie, tá bom? Eu espero que todo mundo... Aproveite! Uhul! 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 Eita, que horror! Oi, criança! Sou eu, Mickey e a Minnie! Ah, não! Você quer entrar na minha casa? Ah, não! Ah, legal! Vamos lá! Que possível! Ah, eu já ia me esquecendo! Pra fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas! Miska, Muska, Mickey e a Minnie! Repitam comigo! Miska, Muska, Mickey e a Minnie! Música 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 Rápida que incrível que incrível parabéns muito bom muito bom muito bom faz de novo de novo adorei ninguém se importa com o que o Kiko acha mas eu gostei olha 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 parou segura as rédeas segura as rédeas olha lá Lash eu vou apresentar de novo Lash pera ai presta atenção nos amiguinhos eu vou conversar com ele depois oi criança sou eu então vocês querem entrar na minha casa sim então tá legal vamos lá vamos ah eu já ia me esquecendo pra fazer a casa aparecer nós temos que dizer as palavras mágicas misca musca mickey mouse repitam comigo misca musca mickey mouse como é que a gente tem que fazer isso como é que a gente tem que fazer isso muito bom gente parabéns 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 incrível parabéns muito bom parabéns nossa criativa demais eu adorei agora eu vou ficar mais padre possível isso eu vou lembrar vocês só pra vocês oba também só pra vocês apresentação no alto no alto daquele cume plantei uma roseira o vento no cume bate a rosa no cume cheira quando a chuva cai fina as botinhas no cume entram as formigas no cume entram as abelhas no cume saem pra passear quando cai a chuva grossa a água no cume desce o barro do cume escorre o mato no cume cresce então quando cessa a chuva no cume volta a alegria pois torna a brilhar de novo o sol no cume que ardia ai a gente pode rezar também ave maria cheiro de graça senhoras e senhores tem que ser vós intendo mulher tem que ser fruto do vôo do ventre de azul sonho da maria mamãe de deus voltai para os pecadores adorai nos nós também vai na pataí da putina vai na pataí da putina vai no céu que somos de pecados seja o vôo nome e vem seja o nosso reino seja feita sua vontade assim na terra como no céu Como diz na Bíblia Proibido comer carne de porco Porque faz mal Agora sai lá que era a sua vez Não fizemos nada O poema do cume, Sasha Do cume Eu sei que é um poema Mas é um poema duvidoso Estava bonito, professora Estava bonito Eu sei o que é um cume Vai ficar com zero Na hora da chuva Vai lá pra fora Gente Gente A gente vai mostrar o Vocês dois Hoje é moi Eu vou tirar nota de você Parou, 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 parou. Agora eu vou comportar. Parou. Agora eu vou comportar, mas na saída eu vou bater nele, eu vou tirar as tripas nele. Gente, olha, chega de ofensas na alma da professora Victoria. Eu vou tirar todas as estrelinhas de vocês. Rá, rá, rá. Tá bom, professora. Obrigada, meu amor. Tieti, é só mais uma coisa. Quando os dois vieram apresentar aqui, eu achei que era o Claudinho e o Bochecho. O que que eu faço? O que que eu faço? Me diz, o que eu faço? Victoria não sabe mais, eu não tenho controle. O Santiago tá engordando aí pro Natal. Eu preciso encher de frio, eu preciso encher de frio. É, a tua hora tá chegando, porquinho, você tá uma cuidada. Ele não cabe na mesma sala. Nossa, não, foi um quarto de palco. Gente, parou. Gente, parou. 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 Vamos assistir a apresentação dos amiguinhos que todo mundo assistiu, de vocês quietinhos. Menos ele, o porco ele ficou uivando pra nós. Nunca vi porco uivar? Ó, se comportem. Gente, um, dois, três, se eu chegar no cinco, acabou. Obrigada. Vamos apresentar, gente. Apresento a apresentação de vocês, falo o que é e boa sorte. Eu falei que ele tinha se vestido de porco, porque... Pode começar. Então, agora apresentaremos um trabalho que foi de extrema dificuldade pra ser elaborado em última hora. Faremos uma peça aonde será feita uma caçada a um javali de extremamente perigoso para a sociedade e a cidade de Saint-Denis. É isso. Vamos começar. Porão espalhados boatos ao longo do tempo sobre a cidade de Saint-Denis. Era conhecida por ser um lugar turístico com muitas visitas, porém, passou a ser um lugar perigoso com presença de um temido javali. Extremamente feroz, com presas muito afiadas. Bom, causava medo nos cidadãos de Saint-Denis. Por isso, sem ter mais opções, os cidadãos foram atrás de uma lendária e decemida mulher que falaram ser uma lenda por enfrentar os temidos e mais ferozes monstros. de dia, uma dama... de dia, uma dama, ao anoitecer, uma caçadora implacável, que pretendia pegar os javalis e fazer dele churrasquinho. Em uma floresta, fez uma armadilha para que pudesse capturar o javali. Armou uma fogueira... E, com muita bravura e força, pegou o javalis e o acertou em cheio. acendendo uma fogueira para a sala as árvores as árvores eita o diabo vai pegar fogo corre Vicky salva as árvores pelo menos meu Deus está pegando fogo continua 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 ajuda a criança pelo amor de Deus ele está bem é tudo controlado pode deixar gente que medo gente que medo a árvore volta para a árvore árvore fica aqui na frente aqui ó nem é natal fica acertando a floresta ainda é com toda a sua bravura acertou o encheio javali e o fez bem lixo rasquinho quase queimando o palco junto assim salvando a cidade e se tornando a heroína parabéns 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 Agora a gente se apresenta a nossa oradora, pode se apresentar, e a Aurora, a oradora da história, eu sou a Ana Meati, a Donjela, vem cá, Javalis. Eu sou o Javalis, muito bom, muito bom, Javalis. Eu sou o dono dele, eu sou o papai, eu sou o papai dessas duas ferinhas aí, eu vou herdar tudo da fazenda, eu vou comprar o Luquinha. Não, 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 nada de falar com as pessoas. Obrigado, viu? Muito obrigada, deixa eu subir aqui. Muito obrigada. Incrível a apresentação de vocês, a interação com o público, a questão de ter feito todos os movimentos com a mão, ter feito toda a encenação. Então, isso que se chama interpretação, crianças, é interpretar o personagem com seu corpinho e falar. Isso foi muito, muito, muito interessante a apresentação do Gaguinho, do Yuri e da Victoria, muito incrível. Uma salva de palmas para ele, gente, que eu amei muito. Parabéns! Palmas, parabéns! A interação com o público me ganhou bastante. Agora, o Luca e a Sasha. Sendo sincera, eu esperava mais. Não, é o poema do cume. Não, eu espero... Eu quase chorei na parte que a água no cume entra. Aí, viu? Olha, eu me lembrei. Não, eu acho que eu esperava mais criatividade de vocês. Eu também. Ah, você não deixou eu incorporar o anticristo? É, a gente teve que improvisar de última hora. Eu acho que o anticristo seria demais. Ah, então. Não seria não, ia ser melhor do que o poema. Não, era o anticristo ou o cume. Ai, meu Deus do céu. Olha, mas enfim. Por ser improviso, né? Mesmo sendo um improviso que eu dei há três aulas atrás, que eu disse para vocês que se prepararem há três aulas atrás e vocês tiveram tempo de ensanar em casa... Mas estava o anticristo. O papel principal era o anticristo. Não, 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 não. E você não deixou? É, você não deixou o seu anticristo. Quando eu comprar o luto, minha primeira coisa que eu vou fazer é ver... Nada de comprar pessoas aqui. Eu vou te queimar na fêmea. O seu pai tem que ralar muito, carregando o meu. Carregando o meu. Gente, pelo amor de Deus. Chegou. Crianças! Chega. Luca! Luca! Falei isso. Parou vocês agora. A Victoria está ficando brava. Esse aí vai morrer de tampa a mina, minha fazenda. Cirilo! Gente, tem que ter respeito com os amiguinhos aqui. Pelo amor de Deus, estão passando do limite. Parou. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Desculpa. Perdoado. Agora eu já estou calma. Enfim. Eu vou dar sete para o Luca e para a Sasha. Porque eu esperava mais. Mas por ter sido um improviso, eu acho que merece um sete, né? O Gaguinho ficou até emocionado com a água do Kumi que bateu ali. É muita água no Kumi. No Kumi. No Kumi. É, no Kumi. É muitas coisas no Kumi. Meio. Então, eu acho que merece um sete, vai. Um sete. Mas a próxima vez... Na Brasília, deixa a gente ver o que é anticristo. É meio convivente. É, eu deixo o anticristo. Olha. É, Eva. É, Eva. Se pode Jesus, o anticristo também pode. Vamos lá. Então, tá bom. É, e agora a peça do javali. Eu achei incrível também, tá? A criatividade enorme. A participação das árvores foi perfeitamente. As árvores foram perfeitas. Ficaram na posição certa. Eles entraram na hora certa, na hora que falaram da floresta. Eles vieram fazer. Foi a minha árvore. Foi sua? Muito bom, muito bom. Você é muito criativo. Gostei também da interpretação do javali, fazendo toda a encenação de caça e de ser forte. Gostei muito da narração da pequena Aurora. Achei de uma dicção incrível e de uma boa concentração. Achei muito bom o modo que ela conversou com o público também. E a donzela, a caçadora, também gostei muito das poses, de como ela laçou o javali. Só achei um pouco perigoso a questão do fogo. É, acho que... Era pirotecnica, Tietchan. Pirotecnica. Eu entendo, mas eu achei muito perigoso. Mas vocês estavam com a supervisão dos pais e vocês. Então, creio que vocês sabiam o que estavam fazendo. Então, eu dou 10 para vocês também. E o javali? Todos os três ganharam 10. Mas você nem falou nada do javali? Falei sim. Falou sim. Claro que eu falei. Dormiu. Você estava viajando. Eu falei que o javali, a apresentação do javali foi muito boa. De forma... Que representou o javali de forma forte. É exatamente tudo que o javali tem que ser. Você representou. Foi incrível. Só o fogo que eu achei perigoso. Mas fora isso, todos ganharam uma nota boa. Não foram com notas baixas. Quase o Luke e a Sasha. Quase. Mas eu... Porque você não deixou a gente em dia de preço. Olha, eu não disse que não podia. Eu só adivinhei. Eu não disse... Não disse, Sasha. Não disse. Está roubando nós, Sasha. Vamos embora. Eu não estou roubando. Não estou roubando. Não estou roubando. Está deixando. Eu acho que eu deixei em aberto. Depois eu posso depois. Jesus Cristo começou. Parou. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Chang e fogo na baleda. É por isso que eu estava com medo deles fazerem o anticristo. Mas enfim. Muito obrigada, gente, por a participação hoje de vocês. Por favor, coloquem a presença de vocês lá no livrinho da escola. E eu vou colocar a nota de vocês. Todos ganham duas estrelas hoje, tá? Pela presença e participação. Enfim, foi isso a aula de hoje, gente. Muito obrigada. Gostaram da prova? Muito boa. É uma prova diferente, né? É uma prova boa. Uma salva de palmas aí para a professora Victoria. Ah, gente, obrigada. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Ana. Ah, normal. Por isso que eu sou professora. Oi, Anjo. Depois bota lá os negocinhos da pintura. Sim, boto, 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 sim, boto, sim. Amei demais o Miss Camusca Mickey Mouse. Adorei. Foi incrível. O Júlio não queria. Ele estava com vergonha. É sério? Mas foi muito bom. Foi muito bom. Muito gentil. Oi. Flores para você. Ah, muito obrigada. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu mereço mais uma estrela. Muito obrigada. O Cirilo não faz nada de graça, né, Cirilo? Mas, Cirilo, eu já te dei o máximo de estrela que pode dar num dia. São duas. Não posso dar. Ele vai pedir a flor de volta, quer ver? Ele não faria isso. Pode ficar, tá? Sim, sim. Obrigada, obrigada. A gente está dispensado? Oi? A gente está dispensado? Está dispensado. Botem a presença de vocês lá no livrinho, por favor. Já colocamos. Obrigada, gente. Dispensado. A aula acabou de hoje. Muito obrigada. Oi, minha. Colocou o shopping, gente? Coloquei. Bota lá, Sasha. Gente, que incrível. Bota, Sasha. Jesus do céu. Menino. Meu Deus. Olha o que? Ave Maria, cheia de graça, senhora. Se embora, esqueça de que Cristo se liberte. Tchauzinho. Não, eu ia ler o Levítico, que diz que é proibido comer corno, porque eles são impuros porcos. Mas é para você não deixar eu ler como um anticristo. Ainda bem que não pode comer porco, né? Olha o seu Buxechudo. O que está falando o meu irmão aí, ó? Só um minuto, titia. Porque, ó, é o seguinte. Meu papai me ensinou que eu tenho que ser um homem de palavra, entendeu? Luquinha, vem aqui. Vem aqui, Luquinha. Olha, você... Não, 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 não. Sem isso. Não, não, não. Meu Deus do céu. Oxê, mãe. Eu vou te deixar ele a porrada. Olha, não, 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 não. Eles vão se desmaiar, satiado. Eu vou te deixar a porrada e vou chorar. Ele está correndo. Vem, 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 vem. Cala a boca, Bochecha. Cala a boca, Bochecha. Cala a boca, Bochecha. Olha, cala a boca. Vocês precisam ser amigos. É uma gordo infeliz. Que isso? Isso é um gordo. Boca. Olha a boca. Eu já engoxei. Parou? Meu Deus. Você é bochechudo feio e fedorito. Parou, você também. Gente. A Lalita é muito velha que sua mãe. Meu Deus. Nossa, se ela estivesse aqui perto, eu ia ter dado um soco. A Lalita é muito melhor da sua mãe! Vem aqui se você é mulher de verdade. Vem aqui se você é mulher de verdade. A Lalita é muito melhor da sua mãe! Meu Deus do céu. Sasha! Gente! A Lalita é muito melhor da sua mãe! Vamos embora, louca do céu. Sasha, se for embora. O que é que eu falo com vocês, hein? Luca, você falou um tópico super sensível. A questão da Lalita e do Santiago não é pra você falar assim. Não, gente, pela morte que isso. Eu não falei nada, não. Ô, Luca, falando de... Gente, a Lalita é incrível. Sim, a diretora Lalita é incrível, mas eu acho que não pode falar dessas coisas assim. Isso aí não é nada. Você não achou que me roubaram e era pra mim poder ter feito o antigo. Ah, eu teria dado 10, óbvio. Eu teria dado 10 na tua apresentação. Ai, viu? Eu ia fazer o antigo, isso mais proibido. Não, mas essa mesmo que vocês fizeram do poema, lá ficou muito boa. É, tá bom. Eu só vou passar mesmo. Ah, não bom demais. Deixa eu ver, perguntar. Alguém vai vir buscar vocês ou quem? E aí, qual foi a boa? O que que aconteceu? Nada. Nossa, moleque do caralho. Toma no cu dele. Nossa, ele tá sobrado. E lá vem ele. Eita, Sash. Ah, eu tô puro. Eu tô junto da vida com esse moleque. Primeiramente que eu nem fiz nada pra ele, né? Eu só comprei a briga porque o Luquinha é meu primo. Só por isso. Agora eu vou falar com vocês dois. Eu falei com os dois e agora vocês vão vir também. Exato. Vocês não podem ficar pegando arma assim, gente. Não dá. E eles também não podem ficar matando demais, né? Oi? Não, tá... Os quatro estão errados. Eu quero... A última vez com o Yuri deu ruim. Eu quero ver se aproveitou pra fazer alguma coisa agora também. Vai dar ruim pra vocês quatro. Eu tava quieto. Tava quieto e você puxou um arco, Luca. Mas eu não fiz nada. Mas pegou? Em quem? Mas não acertou. Você se mais engançou. Ele é ruim de mira. Ele é ruim de mira. Peraí, irmão. Faca ela aqui um pouquinho rapidinho. Mas, gente, tá todo mundo errado aqui. Tá todo mundo errado aqui. Porque vocês têm que aprender a ter limites. Limites. É que começou. Por que você não me mandou ir parar quando eu comecei com o quarto? Eu já falei... Luca, eu já falei com os dois. Os dois escutaram o meu xingo todinho. Não, mas ele estava errado. Eu ficava quieto na minha... Quando eu tava saindo aqui, eu tava quieto. Ele veio pra cima de mim e eu só me defendi. Mais ou menos você falou o negócio de comer porco? Você falou o negócio de comer porco. A gente vai comer o negócio de comer porco. Agora eu fiquei chorando. Ai pronto! Ai, e quem tá começando a briga? Ele tá enchendo aiennentar bordo dele? Vem o conversion! Vai pra lá, eu vou chamar de novo. Eu vou te carregar. Criilo! Cara! Gente, vocês tem que parar que brigada. Tchau, tchau Vocês tem que parar de brigar, minha gente Como que a escola vai ser algo legal Se vocês ficam brigando, pelo amor de Cristo Vocês vão ser amigos na escola Dei Dei Agora você veio pra cá, é porque eles vêm caindo Vocês tem que ser amigos na escola É sério, gente A escola é pra ser um lugar pra vocês Conhecerem e brincarem Não, a gente ficou aqui quietinho Esperando você dar o esporro neles Aí, quando você vem Fala com a gente, ele vem e enche o nosso saco Não, tá errado também A gente tá aqui pra escutar você E não pra ficar escutando ele Enchendo o nosso saco A gente vai ter uma conversa séria Não só com vocês Mas todas as crianças Vai ter que ter uma conversa séria Pra evitar esse tipo de situação Porque eu não quero tomar medidas Drásticas E retirar todo o armamento Que vocês podem usar Eu aconselho a senhora A fazer uma reunião dos pais É, o frouxo do pai dele Além de trocar a rua É incrível Pra pegar aquela vaga Tópico sensível Louca E mal educado Não educa ninguém Trata a irmã dela De uma forma terrível Eu quero falar com essa velha danada Que eu vou jogar tudo na cara dela Da mais Pra contar a babacinha dela Mas ele tá impulsiva mesmo Poder comentar Da última vez eu peguei uma arma com ele De tanto eu lembrar esse porro da minha mãe Eu fiquei bem de boa Fiquei bem na minha Aquela escola A escola vai virar casas de família Olha, a gente tava bem longe A gente até tentou vir aqui Ver vocês no teatro aí, viu Ah, no tempo ainda acabou E briga das crianças A gente apresenta pra eles Em particular aqui Sobram nós dois E a gente consegue apresentar Vamos apresentar pra eles Depois eu vou colocar lá no Pomba Azul, sabe E aí você consegue me ver Ah, então é melhor Lá no Pomba Azul É, se eu ver depois E você tá bom? Eu tô bom Eu ia apresentar o Anticristo Sabe que eu tô curioso pra ver Esse Anticristo, hein Mas a prof não deixou E a gente apresentou o poema do Cume Ah, entendi Como é o poema do Cume? Hum, quer falar, Luquinha? Pra eles? Luquinha Eu acho que ele tá relembrando, viu Vai Eu voltei Você quer que eu leia o Pomba Azul? Eles querem Vamos ler? Vamos ler Vamos Então pera aí Deixa eu me preparar Pronta? Tá, vai Não, que daquele cume Eu não tenho uma roseira O vento no Cume bate A rosa no Cume cheira Quando cai a chuva fina Rodinhas no Cume caem Formigas no Cume entram Abelhas no Cume saem Quando cai a chuva grossa A água do Cume desce O barro do Cume escorre O mato no Cume cresce Então Quando cessa a chuva No Cume volta a alegria Pois torna a brilhar de novo O sol que no Cume ardia Lembrando que eu sou o papinha Eu sou o mini papa Eu sou o mini papa Se você quiser a benção Que boa benção É 20 barras de ouro Meu Deus O que? É o Zeppelinda É o Michael Jackson Ai, eu pensei que era o Zeppelinda É porque agora eu tô na vontade Olha a docinha dele Olha a docinha dele Faz de novo Não, essa não é a docinha Faz a docinha Faz a docinha Faz a docinha pra te ver Cadê? É bom demais Bom demais Nossa, muito bom Nossa, agora você superou Tá vendo? Tá vendo? Ai, merece ter uma garrafa de vinho aqui Deixa eu pegar uma aí Vai ter uma garrafa de vinho Nossa, a gente já tá tomando Vai tomar, galera É o sangue de Cristo Nossa Tá bem suado Vai lá, Yuri Vai lá, Yuri Dá mais um showzinho pra nós aí Vai Quer que eu cante a música? Vamos fazer o show do Michael Jackson, Gaguinho É Aí você dança pra gente Boa Senhor Chacal Oi Eu tenho o seu Pumbo? Acho que tem 9254 Ah, não A Charlotte que tem Ah, é a Charlotte Verdade Deixa eu notar aqui É 9254 9254 O senhor tem que conhecer vocês dois Tem que conhecer a minha casinha, gente Ah, vai ser um prazer Me chame de Lorde Me chame de Lorde Me chame de Lorde Me chame de Lorde O que? Essa casinha O de Vica Ali Do lado de Valentine Vou ir lá tacar papai higiênico Você quer ir lá Comigo, Yuri? Não, obrigada Pode ficar com a sua casinha Bem longe Esse senhor é uma figura, Yuri Você é muito criativo, Yuri Eu não sei nem o que que eu falo Ah, é muito criativo Tu vai ficar com quem, Gaguinho? Ninguém Ele foi embora Não dá Pera, pera Eu fui embora errado Meu Deus Ah, meu Deus Meu Deus Que figura, né? Tchau, tchau 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 Tchau